No circuito de Spa-Franco-Chá, Sebastián Vettel da Red Bull, tricampeão mundial em título, alcançou o quinto triunfo da temporada e consolidou a liderança do Mundial de Pilotos. Vettel partiu na segunda posição da grelha, ao lado de Lewis Hamilton, e assumiu o comando logo nas primeiras curvas. Com a pista livre, o alemão isolou-se na frente e terminou com quase 17 segundos de vantagem sobre o espanhol Fernando Alonso da Ferrari. O pódio de campeões do mundo ficou completo com o britânico Lewis Hamilton ao comando de um Mercedes. Com o triunfo, Vettel passa a contar com 46 pontos de avanço sobre Alonso, a oito provas do final do campeonato. A vitória de Vettel e o quinto lugar de Mark Webber deixam a Red Bull Renault com 312 pontos, mais 77 do que a Mercedes-AMG e mais 94 do que a Ferrari.